Vamos lá para a nossa receita. Vou passar os ingredientes para todos vocês. Para fazer o cação imperial, vamos precisar de 1 kg de cação limpo e em postas não muito finas, 500 gramas de camarões médios, limpos e bem secos, meio maço de coentro, separados os talos das folhas, um pimentão verde ou amarelo picado, uma cebola grande picada, quatro tomates bem picadinhos, dois dentes médios de alho bem amassados, suco de dois limões, 600 gramas de mandioca cozida passada na peneira ou no processador, um tablete de manteiga com sal, azeite de dendê para selar o peixe e refogar os camarões, cominho, cheiro verde e sal a gosto. Vamos lá, dona Neidinha. Vamos lá. Então, o peixinho, eu já trouxe ele aqui um pouquinho adiantado, porque nós temos tempo de TV, né? Então, ele está aqui já gratinadinho. E o que você colocou aí na panela? Aqui só o azeite de dendê, o peixinho eu passei ele no pouquinho de limão, salpiquei um pouquinho de sal, sal é a gosto e um pouquinho de cominho, só isso. Deixou marinando ou não precisa? Não, é cinco minutinhos, porque o cação tem uma característica, ele puxa muito sal. Então, tem que pôr pouquinho, senão vai ficar salgado, tá? Então, já está ali, eu vou tirar ele daqui, tá bom? Aqui, a gente tira, deixa ele dar uma selada. Muito importante se atentar ao seguinte, se for o cação fresco, ele fica mais delicado do que o congelado, tá? Fica mais molinho também, né? Isso, mais molinho, você toma um cuidadinho. Mas se você pôr no dendê bem quentinho, ele gratina, tá? Ah, legal. E eu quis trazer ele gratinadinho, porque é diferente do cozido, ele tem uma textura bem legal, tá? Porque o camarão sequinho, por você secar antes de você gratinar, justamente para você não ter muito líquido nessa receita. Ah! Eu quero uma receita seca, tá? Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui, vou segurar aqui. Pode segurar. Tá? Você me ajuda, Lili? Se quiser, eu segurar. É, a gente sai da casa da gente, né? Aí você... A nossa panela, esse panelão aí que até escorrega. Pois é. Mas é normal. O importante é estar cozinhando aqui com você. Com vocês. Toma aqui, dona Lili. Então, feito isso aqui, eu tirei o cação, ele vai ficar reservadinho aqui. Tá. Aí eu já tenho lá a mandioca cozida, tá? Porque é uma das primeiras coisas que a gente faz. Antes de pôr o camarão, eu vou refogar os temperinhos. No azeitinho que a gente fez, o peixe. É importante porque você aproveita aqui, ó. O sabor dele ali já, né? Isso, exatamente. Vou pôr mais um pouquinho de azeite de dendê aqui, tá? Um pouquinho mesmo. E além dele trazer cor, ele traz sabor. Tá? Olha o cheirinho que está nessa cozinha. O cheiro é bom demais. É alho, cebola. Principalmente o pimentão faz parte, né? Da nordestino. Comer sem coentro e sem pimentão não é comida nordestina. Verdade. Eu cresci comendo pimentão e todas essas coisas aí. Ó. A gente coloca tudo junto porque nós queremos que eles fiquem na textura parecida. Tá. O tomate não muito maduro também é legal porque ele vai dar uma textura diferente, mas não vai ficar tão derretido. Tá bom? Tá. Ele solta mais água, né? Isso, exatamente. E aqui ele vai simplesmente dar uma dissolvidinha. O que que acontece? Se eu colocar o camarão até agora, ele vai ficar duro. Porque o camarão cozinha muito rapidinho, de 3 a 5 minutinhos ele está pronto. Aham. Então eu preciso deixar o tomatinho dar uma derretida, uma murchada. Fazer essa refoga. Isso. Aí depois eu adiciono o camarão. Boa. Cheiro verde vai por último. Você falou que você não colocou colorau, não colocou nada, mas o azeite de dendê ele já dá outra cara, né? Sim. Já dá outra cara. Sim, o azeite de dendê, exatamente. Fora o sabor, né? Cheiro, sério. Corre tudo. Fora o sabor. Aqui, enquanto está refogando ali, eu vou fazer o meu purezinho de mandioca. Ah, de mandioca. Porque esse prato ele não vai no forno. Ele é montado, purê quentinho, tiro as postas quentinhas, coloco em cima e depois vai o molho e está prontinho. E está pronto. Isso. Então vamos para o nosso purezinho enquanto isso. Manteiguinha com sal. Tá. A mandioca eu já cozinhei e passei no processador. É importante passar no processador porque, por exemplo, eu gosto da textura bem lisa. Se você não gosta muito liso, você pode amassar com o garfo, com o espremedor, tá bom? Quem não tem processador consegue fazer o liquidificador. Ah, sim, consegue. Não, o liquidificador... Não, porque ele vai ficar igual caldo, né? Não, nem é isso, sabe, Abby? Sabe o que é? O liquidificador, de repente, pode dar problema. Ele tem uma textura muito pastosa. Então embaixo ele vai prender. É importante que a manteiga dê uma douradinha para o purê ficar uma corzinha a mais. Essa mandioca é amarelinha, mas se for na branca, pega essa dica da pimenta. Boa. Tá bom? Coloca a manteiguinha ali. Isso. Deixa a manteiguinha dar uma escurecida. Está sem sal o seu purezinho aí, né? Sim, só cozinha a mandioca. A manteiga tem sal, tá? Aí eu ajusto o sal no final, tá? Esse purêzinho, eu quis também trazer ele bem básico, porque o que eu quero que sobressaia nesse prato? O sabor do camarão e do peixe, tá? Não quero que brigue muito, então não precisa temperar o purê. Pode desligar o foguinho para mim, por favor. Vai ser tão cheiroso, né? Quando a manteiga vai no... Isso. Pode estar usando também no purê se você quiser o dendê, tá? Quem não quer usar manteiga? Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, isso que eu ia perguntar. É. Olha aí, ó. Murchar mais um pouquinho, a gente já coloca o camarão. Joia. Eu acho até que a gente já pode colocar. Tá, olha. Gostei. O camarão já está com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal também e o cominho, tá? Tá. Normalmente, a gente coloca o purê bem quentinho embaixo, ele serve de leito para o peixe e depois o molhinho, tá? Tá. Então faz de conta que você está num restaurante bem chique nordestino. Ai, que delícia. Eu quero um pegador aqui para pôr o peixinho. Ó, o cheirinho verde sempre a gente coloca no final, aqui eu estou com um já prontinho, para ele não murchar e dar aquela cor, tá bom? Ali no prato, eu esperei o camarãozinho entrar ali em conexão com tudo que está ali e pronto, tirou. Tirou, exatamente, tá? É muito rápido. Vou pôr uma aposta. Tá bom essa para você? Tá. Eu gosto de montar ele assim, ó. Tá? É um prato nordestino com uma apresentação sofisticada. Chique. Aí de quando você está num restaurante bem chicão, ó. Nós estamos. Lá em Pipa, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é nordeste? É. Tem um restaurante que eu fui em Olinda. Eu até já falei da cocada deles aqui. É perto da igreja, eu tenho que lembrar o nome. Nossa, comida maravilhosa, maravilhosa. Comi uma cocada boa lá, com sorvete. Hum, cocada com sorvete é muito bom, hein? Ai, ai, ai. Ó, que chique. Ah, B. Esse é um restaurante da Neide Pimentinha aqui do nosso Santa Receita. Com muito amor e carinho pra você. Com muito amor e carinho. Espero que você aprove. Tá cheiroso, minha Neidinha. Cheiroso, Pimentinha. Nossa, que lindo, hein? Ficou bonito esse prato aqui também, né? Preto, bonito, escolhido. Isso, então. Na verdade, um contraste, né? Ficou bonito isso aqui. Ai, cadê o camarãozinho? De decorar? De decorar. É? Não tem mais. Oxe, claro, aqui. Vou esperar, vou esperar. Esse aqui é uma decoração, tá? É uma decoração. É, aqui. A gente pode comer. Claro que pode. Vai fazer igual eu fui no programa lá e pus a decoração que eu não podia comer. Não podia comer? Não, tem que comer? Hum, que cheiro bom. Neidinha do céu. Nossa, você vai ver que o cação tem uma textura diferente por ele ser frito no Dendê. Ele fica bem mais firme, porém fica saboroso. E fica bem bonito, hein? Aham. Hum, vou fazer a misturinha aqui. Ai, 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 deu água na boca. Hum, meu Deus. Hum, que delícia. Ela arrasou, Brasil. Hum, vamos maracanã para a Neidinha. Tô adorando essas palmas. Neidinha, eu vou queimar um pouco. Vai. Sabe o que eu achei que ficou demais? As pessoas falam assim, ah, será que vai ficar muito forte? Não, o purêzinho, ele dá a suavidade. Isso. Quando você come ali, até eles separados, mas quando você come com purê, ele dá aquele conchego, assim. Dá a neutralidade, né? Exatamente. Que você precisa, que o Dendê é forte, né? O Dendê é forte, mas ele não fica aqui. Não, nessa preparo, não. Então, testei antes, né, para ver se ia casar legal. Isso fica maravilhoso. Nossa, que delícia. É um prato saudável, né? Um prato saudável para ser consumido. Marave cherry. Fica muito bom. Sim. Ele fica macio, mas ele não desmonta. Isso, porque os caçãs cozidos, né, você pega e ele já está desmanchando ali. Exato. Um pimentinho congelado. Nossa, eu já vou para a minha terceira garfada, porque isso aqui está demais. Uma pimentinha fica muito bom.